Se tu tem dúvida ou curiosidade para saber o que levar numa mala para uma viagem longa, eu estou viajando com uma mala de mão e uma mochila. E também mostrar para vocês algumas compras que eu fiz lá em Belgrado e aqui em Bucarestre. Me chamo Jéssica, eu sou nômade digital e hoje eu vim aqui te mostrar tudo que eu trouxe na minha bagagem de mão e também na minha mochila para uma viagem longa. Vem comigo! Então, gente, eu trouxe uma calça jeans e esta calça aqui que ela é super fresquinha. Ela é aberta dos lados. Eu vou deixar uma foto do... Eu comprei na Tailândia essa. Trouxe um short de academia e duas legs, uma azul e uma preta. Trouxe também uma saia jeans. Trouxe esse short aqui preto, bem soltinho, bem bom de usar. Eu adoro esses shorts soltinhos. Esse daqui também bem soltinho. Um short também, né? Trouxe também um short que eu estou usando agora. Trouxe um top de academia. Trouxe essa regatinha de academia e duas mangas curtas também de academia. As cores eu geralmente vou optando por trazer uma básica, né? Que é o azul aqui e outras coloridas. Porque a parte de baixo aqui, para usar com as roupas da academia, são bem neutras, né? Então dá com qualquer uma dessas aqui. Inclusive, eu penso também para essas mangas curtas aqui, que eu trouxe duas. Outra tá ali. Trouxe esse body. Ele é bem aberto aqui nas costas. Ele é muito bom. Bem fresquinho. Trouxe esse vestido aqui. Um vestido só. Ele é bem bom, bem fresquinho também. Ótimo para usar assim no dia a dia. Ou até mesmo em casa, assim, eu penso. Duas regatinhas cropped. Uma verdezinha e uma rosa. Duas blusinhas. E agora eu estava gravando e tirei. Uma blusinha branca. E essa outra blusinha regatinha também. E daí já são mais compridas. Um pijama verão, um pijama inverno. Que eu usei alguns dias em Belgrado. E também em Porto Alegre, quando eu estava por vir. Eu trouxe essa meia. Que ela é bem boa para usar com esse meu tênis. Trouxe também essa segunda pele. Porque eu pensei que pudesse estar muito mais frio. Mas acabei utilizando ela dois dias em Belgrado. Me ajudou um monte, porque foi um dia que estava bem frio. E ela é super quentinha. Da Curto. Adoro. Tem mais quente que essa. É a blusa térmica, né? Tive que comprar essa manta. Ela é gigante. Ela é super fofinha. Quentinha. Foi o que me salvou um dia de muito frio. E também trouxe um casaquinho. Fininho, né? Caso eu não precisasse usar o meu mais grosso. Eu tenho esse fininho aqui. Bom, agora também na parte das compras. Eu comprei essa blusinha. Própide, né? Curtinha. Das curtinhas. Super boa. Basiquinha. Manga curta. Ótima. Estava precisando. Eu uso bastante ela. Adoro. Para esse daqui também. Eu uso com essa saia aqui. Que eu gostei. E também já usei com a minha saia jeans. Dá com os dois. Ela é bem legal essa saia. Vou deixar o preço aqui do lado. Porque eu vou confirmar com vocês quanto custou. Então daí agora quando eu fiz editar o vídeo. Eu coloco o preço do lado dessa saia. Que eu não podia ter deixado de comprar. Muito barato. Essa blusinha cropped. E essa saia eu comprei aqui. Essa manta aqui eu comprei lá em Belgrado. Essa calça de moletom que eu comprei em Belgrado. Bem quentinha também. Adorava usar quando estava frio, sabe? Muito boa. Foi numa loja que as coisas são bem baratas. Que é na mesma loja dessas aqui que eu comprei aqui em Bucarest. Esse daqui eu comprei em Belgrado, né? Comprei essa calça branca na Zara. Ela é ótima. Eu sempre quis ter uma calça branca. Eu uso com o meu coturno. Ela fica ótima. Comprei lá na Zara, lá em Belgrado. Eu não separei ainda o que eu vou usar hoje no avião. Mas geralmente eu vou com essa calça branca. Ou com essa minha calça jeans. Porque daí ocupa menos espaço. Eu geralmente vou com alguma dessas mais pesada. Nós também precisamos comprar algumas meias lá em Belgrado. Porque estava bem frio. Eu utilizo esses organizadores. Aqui também não mostrei antes. Dois biquínis que eu trouxe. E três meias cabem aqui. E mais uma meia que eu trouxe também. Estou usando. A gente usa também esses de 100ml. Que a gente não pode carregar no avião. É mais de 100ml na bagagem de mão. Então eu comprei esses aqui no shopping. Baratinho assim. Pra carregar. Shampoo, condicionador, hidratante. E também pra minha água micelar. Uns saquinhos que eu tenho. Pra pôr alguma roupa agora. E pôr na mala. Um grande, outro médio. E depois tem esses aqui. Que eu já usei um deles. Pra botar meus biquínis e minhas meias. E tem outro ali que eu também tô em uso. Que eu vou mostrar pra vocês. E aqui os souvenirs. Que nós compramos em Belgrado. Esses três aqui. Também compramos esses aqui. Na Romênia. Em Bucareste. Tem aqui os pontos turísticos. Acho bem legal esses aqui. E esse daqui. Aqui dentro é o pórtico. A dança típica deles aqui. O Palácio do Parlamento. E aqui. Palácio do Parlamento. E pórtico. Bom, esse daqui é meu outro. Que eu disse pra vocês. Que eu tenho. Do kit. Também comprei no shopping. Eu sou uma mulher muito prevenida, né? Melhor prevenir do que ter que comprar em países que eu não conheço. Bom, às vezes me sai ferida na boca. E eu trouxe já. Eu tinha, né? Então daí eu peguei. Ah, vou trazer. Esse daqui. Esse daqui. Eparema. É muito bom. Quando incha a barriga. E coisa assim. São uns chazinhos naturais. Aqui é o outro que eu tinha. Que vocês podem ver. Que tá até cortado. Esse é a loratadina. Pra fazer alergia. Esse precisando ser comprado aqui. Engove. Outra alodratadina. Esse Listerine. Uma vez a minha mãe comprou. E trouxe pra experimentar. Esse aqui eu levo na viagem. Na minha mochila, né? Com acesso mais fácil. Quando eu vou escovar dente. Esse caso eu preciso. Acabei não precisando. Com ele aqui ainda. Paracetamol. Sempre bom. Caso de febre. Eu sempre uso. Um Dorfleck. Me ajudou muito lá na Tailândia. Quando a gente teve aquele festival. Que eu vou deixar aqui também pra vocês. Uma fotinho só. Que eu ainda venho aqui falar pra vocês sobre. E aqui são os meus esmaltes. Que só trago esses. Eu mesma faço. Sempre fiz, né? Basicamente é isso que eu carrego. Neste daqui. Que eu levo na minha mochila. Eu levo alguns remédios a mais ali. Em caso de extravio da minha mala. Caso eu um dia despachar. Que é o que nós vamos fazer hoje. Porque não tem a opção de levar a bagagem de mão em cima. A gente tem que pagar mais. Então, aí eu levo sempre a mais um remédio pra dor de cabeça. Eu tomo esse aqui. Sempre é bom que às vezes seco o nariz. Eu sempre tenho. Pra voos longos. É muito bom assim, sabe? Eu super indico vocês a usarem. A terem, né? Se caso precisarem. Não sei como é que chama aí. No estado de vocês, né? Mas no meu estado é colinha. Ou rabicó. Esse daqui eu tenho pra passar água micelar. Os líquidos eu também levo na minha mochila. Se caso eu precisar passar água micelar depois de muito tempo. Eu gosto de passar. Minha pele é oleosa. Então, eu gosto de passar pra, assim, ter uma sensação melhor. E eu sempre levo também um lenço umedecido. Que é muito bom, assim, nessas viagens longas. Já tivemos, saindo de Koh Samui, de Balsa até Surat Tani. Depois, Surat Tani, pra Bangkok, pegamos um trem. E em Bangkok, nós ficamos 12 horas. Nós saímos, fomos no shopping, compramos várias coisas. Muito legal. E depois de Bangkok, fomos pro Brasil. Isso em 2019. Isso foi muito útil pra mim. E eu sempre carrego também na minha mochila. Pra gente mulher, ajuda muito nesses momentos, assim. Bom, agora o que eu carrego nessa necessaire? Algumas pomadas. Essa é outra que eu uso pra perna. Essa aqui pra unha, às vezes. E essa é pra feridinha na boca que eu disse pra vocês. Essa outra também, às vezes, eu uso pro lábio, quando resseca. Essa aqui é pra picada de inseto. E ela tava vazando. E aqui nesse Airbnb tem esse filme aí. Eu passei nela pra não sujar as outras coisas. Eu trago muita pomada, porque é o que eu tinha. Essas duas, por exemplo, tá acabando. Caso assim, não precisar comprar, porque eu uso bem pouco, entendeu? Essa aqui eu uso ainda mais. Tenho linha, uma agulha. Na viagem de 2019, a gente acabou precisando. Acabei trazendo. Vá que precise. Meu carregador do relógio. Esse remédio também eu tomo junto com a dor de cabeça. Eu vou deixar aqui, porque ele é melhor estar junto comigo. E esse daqui eu trouxe pra, caso a gente for pra uma praia. Eu gosto por causa do sol. E uma lixa. E esses aqui também vão aqui nessa sacola. Aqui é minha caixa do óculos de grau. Óculos de sombra. Esse daqui faz parte do meu skincare. Hidratante pro rosto. Protetor. A minha vitamina C. E também meu perfume. Natura. Tive que comprar refil. Só que só vinha 4 reais. Mas super valia a pena. Tava mais barato até aqui no Brasil. A gente comprou pra viagem de 2019. Esse adaptador universal. E nunca usamos. Mas agora, pra essa viagem, a gente só trouxe um. Porque na outra a gente não precisou usar. Foi super tranquilo. Então a gente trouxe um só pra caso de emergência. Acetona. Fazer unha. Alicate. Tesourinha. Cortador de unha. Pinça. Ah, o meu hidratante, ó. Eu trouxe nesse outro potinho aqui. E ele acabou. Aí eu tive que comprar esse daqui. Na loja DM aqui. Em Bucarest. Durante esse mês todo a gente usou esse aqui. Aí só sobrou esse restinho. Que eu tô levando pra o primeiro dia. No próximo destino. Esse é meu kit de maquiagem. Uma esponjinha. Base, pó, blush, rímel. Dois tons de batom. E pincel. O meu secador. Queimou. Aqui em Bucarest. Vou deixar ele por aqui. Não vou levar, né? Então aí eu fico usando o daqui mesmo. O que a senhora disponibilizou pra nós aqui. É bem pequenininho, ó. Pra vocês verem, ó. Eu carrego ele e ele é tribum. Era, né? Alguém gel. Não pode faltar. Esse daqui foi o chip que a gente comprou com internet. Da Orange. Que é um espelho. Espelhinho, né, gente? Os nossos passaportes. Ó, isso aqui eu, tipo, tenho de bijuteria. Mais o brinco que eu tô usando. Pulseira e colar. Esse daqui é os remédios que eu levo pra alguma emergência, assim, na hora do voo. Né? Eu boto na minha mochila. Que tem acesso mais fácil. A pilha que eu comprei pro meu mouse. Aqui eu coloco os dinheiros. Coloco o cartão. Então, eu trouxe de calçado o tênis e o chinelo. O coturno eu comprei lá em Belgrado, na New Yorker. Agora vamos ver o que que eu vou fazer pra colocar ele na mala. Porque eu não vou viajar com ele. Eu vou viajar de tênis. Não dá. Não é possível viajar com ele. Tá muito quente. Bom, vou começar a organizar a minha mala. Antes que vocês me perguntem quantas calcinhas eu trago. Eu, nessa viagem, trouxe uma sete, tá? E o sutiã que eu tô usando. E mais outro sutiã, além do top. Eu trouxe outro sutiã que é bem... De rendinha, sabe? Aqui eu vou botar as calças, que é algo mais pesado. Eu vou fazendo rolinhos, que é bem mais prático, tá? Outra coisa. Eu trouxe pouca coisa. Sobrou espaço na minha mala. Se caso eu precisasse de alguma coisa, posso comprar nesses lugares que eu vou visitando, né? Que a gente pensa em ir pra Ásia e a Ásia é bem barata, né? Mas aí, quando a gente chegou aqui... Chegou em Belgrado e depois aqui, né? Belgrado, nossa, as coisas estavam bem baratas. Eu até me surpreendi com o valor. E aqui em Bucaresti também tava barato. Daí acabei comprando coisas, assim, que... Como a gente tá saindo aqui, eu pensei... Ah, vou comprar uma saia mais arrumadinha, né? Por isso que eu acabei comprando. Coisas que eu não tinha, né, gente? Eu sempre tive vontade de ter uma calça branca. Só que eu nunca encontrava uma boa. Porque ela também não é transparente. Ela é ótima. Só assim, ela ocupa espaço. Claro, essa é a minha realidade também. Na minha primeira viagem, em 2019, a gente viajou com um mochilão. Eu achei melhor não viajar nessa de novo com um mochilão. Até na Tailândia eu já tinha comprado essa mala. Eu tinha só um mochilão e a mochilinha, que é a mochila. Eu comprei em Portugal, em Lisboa. Porque eu tava só com sacola, assim, carregando umas coisinhas. E eu pensei, não, preciso de uma mochila. Porque daí eu boto o meu note, fica muito mais fácil. Tipo, então, surgiu a possibilidade lá em Portugal. Super bom ter essas possibilidades de mudar, se tu quiser. Porque isso daqui não é uma regra, né? Tem que trazer isso aqui, tem que ser mala, quena. Eu, o meu gosto é trazer essas coisas. Essas coisas me suprem. Tudo que eu preciso tá aqui. Então, pra mim, é ótimo, sabe? Eu me viro bem com tudo que eu tenho aqui. Trouxe essa bandana também, que eu não mostrei pra vocês. Ela é da Cúrtulo. Eu acabei não usando. Prontinho. A primeira está prontinha. Ela tem também isso aqui, ó. Pode carregar. E é bem rapidinho que faz essa mala. Depois de tu já tá com tudo... Fica tudo mais ou menos organizado. É só fazer os colinhos. Os souvenirs, eles vêm nesses plástico bolha. Mas mesmo assim, eu tenho medo. Daí acabo botando, sei lá, numa meia. Protegendo um pouco mais, sabe? Bom, eu também tenho esse aqui. Ótimo pra dormir em longas viagens. Esse aqui eu levo na mão. Geralmente, eu coloquei essa coisinha aqui. Geralmente, eu coloco aqui. Senão, eu me engancho na alça da mala. Bom, esses dois aqui, eu já coloco. Cabe bem direitinho aqui no espaço. Pesadinho, hein? Aqui eu posso... Vou colocar outro souvenir aqui, ó. No quadro do espaço. Nós temos esses livros de inglês. A gente tá estudando inglês. Então, eu vou ver se dá aqui na minha mala. Se não, eu vou dividir com o Lucas. Não menos importante, mas tem o meu coturno. Porque eu não vou viajar de coturno. Vou viajar de tênis. Então, vou ter que dividir isso aqui. Vou tirar essas coisas e vou colocar o coturno. Bom, esse coturno, eu nem sei se eu vou levar. Olha isso. Abriu uma cratera. Ai, mas foi muito bom enquanto durou. Eu amei esse coturno, ó. Não acredito, nunca tive um coturno desse. Mas tá, né? Que veio o próximo. Já estamos aqui no aeroporto. Não consegui mais mostrar pra vocês. Teve que ser tudo muito rápido. Acabei não trazendo o meu coturno. Nós saímos correndo, tipo umas 10h15, pra pegar o bondinho e depois pegar o ônibus pra vir pra cá. Pra não precisar pegar o ônibus às 11h mais tarde. Pra gente não perder, né? Foi o quanto a gente conseguiu chegar. A gente foi meio correndo. Foi o quanto a gente conseguiu chegar no ônibus. Levou umas quantas minuções pra chegar até aqui o aeroporto. Porque eu não tinha nenhum movimento. Tô aqui sentada esperando o check-in abrir. Pra gente poder entrar. Dessa vez a gente não tem sala VIP. E quem me acompanha sabe que a gente vai pra sala VIP. Os aeroportos aqui não tem. Mas chegando lá no outro destino, que vocês logo vão saber. Mas a gente vai ter sala VIP. Chegamos em Antalya, na Turquia. Já posso dizer que nós gostamos de pechinchar. Quem não gosta? Eu sempre tô pechinchando assim. Sempre que eu vou em algum país e pode pechinchar. Sempre que a gente chega em algum país, no aeroporto mesmo, a gente já vê o valor do chip pra ter internet. E aqui quiseram nos cobrar 35 euros. A gente achou um absurdo. Daí a gente acabou não pegando aqui. Era da Vodafone ou Turquia... Ai, não me lembro agora. Não fazia sentido a gente pegá-la. E ainda, ela queria vender o mais caro dessa outra empresa. E a gente queria pelo menos o baratinho. Mas não tinha condições de 35 euros. Logo pela manhã, Olha esse visual aqui em cima do trem onde nós estamos pra pegar. Olha essas montanhas que tem atrás desse aeroporto. Ai, coisa linda. E a lua ainda mais linda. E esse foi o vídeo com todas as coisas que eu trago na minha mala de mão e na minha mochila. Estou preparando muitos conteúdos legais aqui pra vocês. Além de outros conteúdos sobre a minha viagem. Então, eu te convido pra se inscrever no meu canal e acompanhar a minha rotina como nômade digital. E aí E aí Tchau, tchau.